Música Quatro são presos e um menor é apreendido no Bujari. Segundo a polícia, o grupo foi flagrado embalando a droga para comercialização. Isso mesmo, além da droga, a polícia também apreendeu dinheiro e material para a embalagem do entorpecente. A repórter Rosi Lima acompanhou esta operação e vai mostrar, Rosi. Noite de sexta-feira, o município do Bujari pegou fogo, viu? Como o nosso colega Edvaldo costuma dizer, a bruxa estava solta, mas também estava solta o delegado aqui do Bujari, já bem conhecido. Por ser um delegado atuante, delegado Toledo, não vou conversar com ele aqui ainda não, vou pedir licença. Nós estamos aqui numa residência do Jaburu, um rapaz conhecido como Jaburu, mas que atende pelo nome de Márcio da Silva Torres, aqui na rua projetada no centro do Bujari. Esse material todo que você está vendo aí foi exatamente o material que foi apreendido pela polícia civil. Aqui, dinheiro, droga, aqui vários papelotes. A informação da polícia é que no exato momento em que houve a denúncia, era de que eles estavam embalando a droga. E eles, quando eu falo, são essas pessoas aqui. Nós estamos numa residência e aqui nós estamos na sala. Aqui no quarto tem preso aqui um rapaz que atende pelo nome de Paulo, Paulo Roberto da Silva Luiz. Ele que tem 34 anos, está aí algemado, está aí no chão o Paulo, uma das pessoas que foi presa aqui nessa ação da polícia no município do Bujari. Já aqui na cozinha, me acompanha aqui, Jair, aqui na cozinha, cuidado aqui que tem o menor. É claro que a gente não pode mostrar o menor, fica até difícil de andar aqui. Aquele rapaz que está ali de blusa rosa é o proprietário da residência. Ele seria o conhecido como Jaburu, que é o Márcio da Silva Torres. Já aqui o outro colega que está algemado aqui do lado é o Natan Lima da Silva, de 21 anos. O outro rapaz aqui do lado é o Aldo Silva Magalhães, 22 anos. E o terceiro rapaz ali, o Fábio Júnior Aguiar, de 27 anos. Inclusive a informação é que o Fábio Júnior, ele já foi acusado de uma tentativa de homicídio. E o Paulo também já tem passagem pela polícia. O menor também está aqui, não podemos mostrar, mas também já fazia o trabalho aqui de aviãozinho do tráfico. A ação da polícia, muito bem coordenada, policiais entrando pela frente, policiais entrando por trás da residência, porque na parte de trás é um matagal. Mas a polícia fez o cerco e acabou prendendo cinco indivíduos, mais a apreensão do menor e também o material. Eu estou observando que você nem fardado está, ou seja, estava rolando aí uma investigação, o pessoal estava investigando, mas no exato momento houve a delação de que eles estavam embalando a droga e a polícia não tem tempo ruim, pode estar em casa, mas tem que sair para cumprir com o seu papel. Exatamente. Na noite de hoje, estávamos na delegacia já preparando um flagrante de uma situação de furto, que a polícia também logrou isso essa noite, empreender em flagrante um indivíduo furtando uma televisão. E nos chegou uma denúncia justamente de relatando essa situação do tráfico. Já era um local conhecido, mapeado pela polícia, o trabalho de investigação já apontava essa residência como um ponto de drogas aqui do Bujari. E era o clamor da população dessa rua, porque eles tiravam realmente a tranquilidade dos moradores do Bujari. Porque a situação da droga, ela fomenta o furto e o roubo. Porque os viciados não trabalhando, ociosos, eles furtam, cometem pequenos roubos, e esses traficantes que tentaram se instalar aqui no Bujari, fazem a troca disso. Às vezes, mercadorias como um ventilador, uma TV, alguma coisa, trocam por algumas cabecinhas de droga. Agora, Toledo, assim como o Paulo, que já tem passagem pela polícia, inclusive estava na condicional, a maioria deles também já tem passagem, né? Já são reincidentes. São, são todos conhecidos já da polícia. Um na situação de tráfico, outro já com um aviãozinho. Quando não está com um aviãozinho, pratica de furto. Outro, como você bem disse, tentativa de homicídio. São todos conhecidos da polícia já. Do município do Bujari, Rose Lima, para o Gazeta Alerta.